Que time é esse aqui? Jack Joinville Jack 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 Estamos aqui, não para falar de Joinville, que eu tô aqui vestida do quê? Joinville Sport Club, que é o time da minha cidade. Aqui em Portugal a gente torce pra quem, amor? Pra Braga. Pra Braga. Aqui em Portugal a gente é Braga. No vídeo de hoje, nós vamos falar as diferenças do português do Brasil com o português de Portugal. Então eu vou colocar aqui uma relação de palavras, eu nem sei quantas são, mas são mais de 20. Eu acho que deu mais de 20 palavras. Conforme a gente vai convivendo e aprendendo novas palavras, a gente vai fazendo novos vídeos também pra vocês. Então a primeira palavra é colocar. No Brasil a gente fala como? Coloca aí, coloca isso ali. E aqui é meta, meta isso aí. Mete logo, mete isso aí. Pra gente, é um meter no Brasil. Tem até uma colocação mais pornográfica, eu diria, porque o brasileiro ele já apela. Mas aqui em Portugal é meter. E no meu trabalho agora, eu trabalho com portugueses. Então é sempre um, meta isso aí no forno. Mete isso aí agora. Meta, meta, meta. Mas aqui meter é normal. Segunda palavra, esfriar. No Brasil a gente fala, deixa esse prato esfriando. E aqui é arrefecer. Então esfriar no Brasil é arrefecer em Portugal. Quando numa receita falar, arrefecer é pra deixar o prato esfriar. Jogar fora. No Brasil enquanto a gente fala, joga fora isso aí. Aqui em Portugal eles vão falar, deitar fora. Deite fora, deita fora isso aí. Em restaurante geralmente, passamos já por isso, né? Perguntam se o papel da palinha, que é palinha aqui em Portugal, mas é canudinho no Brasil. Se a gente pode deitar fora. Se ele já pode deitar fora. Ou o que ficou ali no prato, enfim, que você não vai mais comer. Se ele já pode deitar fora. É jogar fora. Ônibus no Brasil é autocarro em Portugal. Mas essa eu acho que é bem conhecida de vocês. É? Acho que sim, né? O pessoal já conhece. Conheci. Eu nunca ouvi falar autocarro. Carro automático, autocarro. Acho que essa talvez seja uma das mais conhecidas. Mas estamos aqui pra proporcionar entretenimento. Sacar dinheiro. Pegar. Quando você liga pra algum lugar e faz uma encomenda, né? Ah, eu vou passar aí pra pegar a encomenda tal horário. Aqui eles falam... Eu ouço muito agora na loja onde eu tô trabalhando, então eles ligam e perguntam. É possível passar pra levantar tal encomenda tal horário? Então é levantar, é pegar. Pegar a encomenda. No Brasil a gente fala muito pegar, buscar. E aqui é levantar. Percebe? No Brasil então a gente fala... Eu entendi. Entendeu isso? E aqui é... Percebe? Percebe o que eu tô querendo te dizer? Que é a mesma coisa que entendeu? E no Brasil, enquanto a gente fala turma, galera, aqui é malta. Então quando você ouvir malta, quer dizer uma turma, uma galera. Outro que eu acho que é muito conhecido já. Enquanto nós falamos banheiro no Brasil, aqui em Portugal a gente fala casa de banho. Que inclusive a gente acende a luz pelo lado de fora, antes de entrar no banheiro. No Brasil a gente entra no banheiro e acende a luz. E aqui a gente acende a luz e entra no banheiro. Algo me diz que quando eu for no Brasil, eu vou procurar onde que acende a luz antes de entrar no banheiro. E isso vai dar uma confusão na minha cabeça. Às vezes eu entro no banheiro e fico passando a mão na parede procurando a tecla às vezes. Enquanto no Brasil você pede um sorvete, aqui em Portugal você deve pedir um gelado. E se você pedir um gelado aqui em Portugal, você recebe um sorvete. Mas se você pedir uma água gelada, na verdade você deveria pedir uma água fresca. Porque fresco aqui em Portugal é gelado no Brasil. Entendeu aqui o gelado? Mas se você quer uma água fresca aqui não é tão gelada. Porque no Brasil fresco não é gelado, né? E aí como é que fica? E aí? Isso é tipo aquele meio termo assim. E aí? Como é que fica, portugueses? Porque assim, no Brasil eu peço uma água fresca. Que não é assim gelada, a ponto de estar muito gelada. Aqui em Portugal se eu pedir uma água fresca ela vem muito gelada. Porque fresco é igual gelado. E aí? Como é que eu peço uma água mais ou menos assim aqui em Portugal? Deixa aqui nos comentários pra mim. Calcinha. Calcinha no Brasil é cueca em Portugal. E como é que é cueca cueca em Portugal? Masculino. Como é que é? Não sei. Deixa aqui nos comentários pra mim também. Celular no Brasil, telemóvel em Portugal. Então quando você perguntar o número do seu celular aqui em Portugal, você pode falar o número do seu telemóvel. Geladeira no Brasil, frigorífico em Portugal. Pra gente, frigorífico remete muito mais a freezer. A parte gelada ali, né? Pra congelamento. E aqui em Portugal, frigorífico é a geladeira normal que a gente tem no Brasil. Frigorífico no Brasil é tipo uma empresa frigorífico, né? Frigorífico no Brasil, a gente remete muito a parte de congelamento mesmo. Ou de refrigeração, sabe? Tipo, empresas, açougues no Brasil, que é talho em Portugal, usam muito frigorífico, que é a parte que ficam em temperaturas mais baixas pra conservar os alimentos. Então a gente usa frigorífico mais pra supermercados ou até alguns transportes frigoríficos, sabe? Que tem uma temperatura exata pra conservar alguns tipos de alimentos. Faixa de pedestre no Brasil, passadeira em Portugal. Passadeira pra gente remete muito primeiro a passar a roupa, assim, né? Mas é passadeira em Portugal, é faixa de pedestres. E peão é o pedestre, né? Pelo que eu vi, eu nunca ouvi falar, mas eu já li que peão é pedestre. Sim, acho que sim. E sanduíche no Brasil, sanduíche e ishi. É, sandes em Portugal. Suco no Brasil. Em Portugal você vai pedir um sumo. Então, suco de laranja, sumo de laranja em Portugal. Agora, essa eu gosto muito. Legal. Legal no Brasil é uma coisa bacana, divertida, muito legal isso. E aqui em Portugal, legal é de lei e pronto. Então, o legal do Brasil, do bacana, em Portugal é fish. Muito giro, muito fish, enfim. E ainda tem um muito bom, muito legal no Brasil. Que aqui é bué. Bué de fish. Bué de fish, que é muito legal no Brasil. Muito bacana, muito divertido. Bué de fish. E aí tem o gajo, o gaja. Que é o garoto, o garota, o rapaz, a moça no Brasil. Gajo, gaja em Portugal. Eu gosto mais do gajo e gaja, sabia? Muito mais legal falar assim, gajo, gaja. Do que garoto, garota. Parece muito sério, entendeu? O garoto ou garoto. Prefiro que tem o piá. O guri. O guri. No sul, ali, a gente tem uma diversificação, né? No Paraná é muito piá. E de Santa Catarina pra baixo é mais guri. Mas Santa Catarina fica no meio, sabe? Entre piá e guri. Santa Catarina fala um pouco de piá, um pouco de guri. Rio Grande do Sul fala guri. Ou guria. E aí tem o famoso rabo. Que é a famosa bunda. Gente, tem uma história muito engraçada. Tava eu lá no salão de beleza fazendo a minha unha. E elas são todas portuguesas. E eu adoro elas. Adoro o salão onde eu vou. E aí elas estavam comentando sobre as novelas. Que elas assistem as novelas brasileiras. E falando sobre a Juliana Paz. E falando exclusivamente sobre o rabo da Juliana Paz. E eu com a máscara. Porque estamos em pandemia. Então a gente tem que ficar com a máscara. Achando isso tudo muito engraçado. Porque pra gente rabo é mais baixo calão assim, né? Então é mais engraçado. Quando você tem mais intimidade. Você fala, olha que baita rabo. Se não é bunda, entendeu? E aí elas estavam falando do rabo da Juliana Paz. Com uma maior serenidade. Assim, sabe? Muito, muito normal. Tipo, meu, nossa. Aquele vestido pra ela. Deixa o rabo dela assim, ó. Perfeito. Elas falavam. E era só a bunda da Juliana Paz. Mas era rabo. Entende? Tem um outro caso. Nós levamos o Bernardo pra tomar uma injeção. Pela pediatra. Ela tinha pedido pra gente dar um remédio pro Bernardo. Enfim, antes. Porque podia dar alguma reação a essa injeção. Um pouquinho de febre e tal. Só que eu dei o remédio pra ele. E ele vomitou. Aí lá, pra enfermeira, eu falei, né? Olha, eu dei o remédio e tal. Como a pediatra pediu. Mas ele vomitou todo o remédio. Então eu não sei se eu dou o remédio de novo. Se eu tento de novo. O que você acha? Ela falou, não. Você pode comprar o supositório. Meta no rabinho. E tá tudo certo. Gente, a gente tem que manter assim, ó. Tem que fazer uma cara de sério, entende? Mas desculpa. Mas é muito engraçado na hora. Porque pra gente falar pro brasileiro assim, ó. Meta no rabinho. É muito engraçado. Que meta no seu rabinho. É muito engraçado. Ai, voltei. Meta no rabinho pra gente é muito engraçado. Então pra gente colocar na bundinha. É mais... Enfim. A gente tá mais acostumado. Mas depois a gente se acostuma também. E por último, puto. Nossa, eu já... Os primeiros comentários que eu recebi aqui no canal. Falando assim, nossa, seu puto é muito giro. Eu falei, gente, que é isso? Tão me xingando a minha criança. Tão xingando meu filho de puto. Mas a criança tem dois anos. Já tão me xingando ele de puto. Que é isso? Mas não. É... Puto em Portugal. Depois eu conversei com algumas pessoas. Eu acho que até pode ter vários tipos de sentidos. Mas eu acho que geralmente são crianças... Pelo que eu entendi. Você pode deixar aqui no comentário. E explicar melhor como funciona. Mas pelo que eu entendi. Desde crianças até adolescentes que ainda são dependentes dos pais. Crianças que ainda não dependem. Que ainda não são independentes. Então são todos putos. Sabe? São as crianças, os adolescentes. E no Brasil, puto pra gente já é uma palavra mais de baixo calão. Assim, não sei nem se o YouTube vai me bloquear nesse negócio. Vai me... Não vai deixar monetizar? Será? Não sei. Mas em Portugal, puto é criança. Enfim. E foram essas as palavras do vídeo de hoje. Se você souber mais palavras, deixa aqui nos comentários. Que a gente faz um outro vídeo com outras palavras. Com palavras novas. E tem muita diferença, viu? Se você acha que vai vir pra Portugal. Porque, ah, eu falo português. Eu diria que você tá bem enganado. Porque tem muita diferença. Tem muita diferença do português do Brasil com o português de Portugal. É, eles podem entender mais a gente do que nós. Porque eles consomem muita coisa do Brasil. Ao contrário do brasileiro. Então o português, ele entende muito mais a gente do que nós entendemos eles. Essa é a baita verdade que tem pra esse vídeo aqui hoje. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Deixe seu like. E deixe seu comentário. Deixe seu comentário. Um beijo. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.